A Dow Center é credenciada a Telesp Celular e agora contratada a Telesp Celular. Como é que está indo o casamento com vocês com a Telesp? Está muito bem. A Telesp, a Dow Center foi a união perfeita. Então, olha, se você tem algum problema com o seu telefone, daqueles que você precisava ir até a Telesp, não precisa ir mais. Pode vir à Dow Center. Nós fazemos transferência, fazemos troca, troca de número, qualquer serviço da Telesp. Quatro endereços espalhados pela Grande São Paulo. E olha, para você comprar aparelho digital ou analógico, vamos começar com o analógico, que essa semana você vai fazer em quantas vezes? Essa semana, só essa semana, quatro vezes sem juros. Qualquer aparelho, analógico. Em quatro vezes sem juros. Digital, tem o exemplo aqui do Motorola 700A. Esse Motorola está com uma promoção essa semana, três parcelas de 120 e a primeira parcela só para daqui a 30 dias. Então, três parcelas de 120 sem entrada. Sem entrada, exatamente. É direto para 30, 60 e 90. Comprou o aparelho e leva de presente? O PGM Elite da Motorola. Da Motorola. Agora, só esse digital em três vezes? Só esse. Agora, você tem outros planos também, pode esticar mais. Temos, temos até sete parcelas. De segunda a sexta, das 8h30, às 8h. Sábado, das 8h30, às 18h. E no domingo, só no Tatuapé, das 10h às 5h da tarde. Rua Serra de Japi, 1296. 2179100. Vila Mariana, Rua Webgrim, 1195. 5730101. Itaim Bibi, Pedroso Alvarenga, 1069. Telefone lá. 2803022. Em Pinheiros, Rua dos Pinheiros, 434. Telefone. 2805955. Down Center, agora também contratada Telesp. André Mariana, Rua Webgrim. Obrigado.